E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste Day, o último dia na terra galera E olha isso galera, vou acelerar aqui, vamos gastar aqui 25 moedas aqui porque o certo não era pra ser 25 né Era pra ser menos porque a gente já tinha uma paradinha ali, beleza? Deixa eu ver aqui se não tá muito alta essa parada aqui, vamos lá, vamos regular essa parada aqui, beleza? Show, deixa eu ver aqui, ficou perfeito, perfeito galera Galera, é o seguinte, nós vamos chegar no bunker lá, vocês vão ver o mole que eu dei Vocês pediram pra mim invadir o bunker B, beleza, vou entrar aqui, olha o que aconteceu galera Olha o que aconteceu aqui na Casa Mata Bravo, vamos lá, vamos lá, vocês vão ficar caraca Tubarão, porra, impressionante galera Não sei o porquê eu dei o mole, entendeu? Mas acontece com muita gente aí, olha isso galera Todos eles estão prejudicados, já estão eliminados Peguei, achei que tava gravando, pá, beleza Deixei de boa, quando eu fui editar o vídeo, cadê o vídeo galera? Cadê o vídeo? Eu não gravei, eu executei todo mundo aqui, não gravei Recolhi os recursos que tinha, pá, beleza Quando eu voltei aqui, de novo, né? Infelizmente, tô com umas paradinhas aqui pra pegar aqui, beleza Vou fazer o seguinte, vou até deixar esse alumínio aqui galera Porque, vamos equipar aqui, vamos equipar, vamos trocar aqui a nossa, nossas paradas aqui Vamos trocar aqui o que puder pra gente trocar de arma aqui, ó galera Repara aí que eu já levei bastante coisa pra lá, beleza Aqui não vou trocar nada, porque nosso equipamento é mais sinistro, né? Tá mais boladão Essa comidinha aqui eu vou levar, porque eu vou invadir a floresta nível 3 aí junto com você, galera Pô, tubarão deu mole aí, infelizmente, não deu pra mim trazer aí Vamos levar essa água aqui que lá precisa Vamos levar essa comida aqui de novo, pá Deixa aquela atadura aqui, atadura, vou deixar ali que tem comida ali Pô, galera, tô muito triste, infelizmente não pude trazer pra vocês Eu não sei o porquê que eles não tô resetando a porcaria do bunker B Mas vamos que vamos Galera, eu gostaria de pedir encarecidamente uma meta de like aqui Mil likes, eu sei que você consegue Você que é inscrito, você que não é inscrito Deixa o like de vocês Compartilha o vídeo com o amigo de vocês aí também, galera Olha aí, só infelizmente Eu dei esse molezinho aqui Vamos ficar do lado de cá pra gente poder A capa vai ser essa parada aí, ó galera Olha a destruição que nós fizemos aqui no bunker Vou ficar aqui, ó, bem aqui assim, ó Pra gente poder fazer uma capa irada aqui, ó galera, ó Beleza? Então, galera, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Tá chegando aqui pela primeira vez, valeu? Conto muito com o seu apoio, conto com o apoio de vocês também Dando pulo no canal do meu camarada Ó esse nisso que tá postando vídeo de last day top também, valeu, galera? Dá essa moral aí, Tubarão vai ficar muito feliz Vamos lá, galera, vamos lá Meta de mil likes Vamos invadir aqui a floresta nível 3 Em busca do cupom vermelho Será possível? Tem gente que fala que consegue cupom vermelho na floresta nível 3 Eu ainda não consegui nenhuma ver aí na pedreira nível 3 Na floresta nível 3 Eu não consigo de jeito nenhum Essa daqui não Essa daqui não dá não Essa daqui é a floresta infectada É a do big Não dá pra invadir, galera Não dá Tem que invadir muita arma no jogo E eu não tenho essas armas todas, beleza? Vamos invadir aqui nível 3 Aqui, tomara que não tenha o candango ali, né? Se ele tiver ali eu vou ter que correr, meter o pé Porque não tem jeito É, galera Complicado, galera Acho que amanhã eu vou trazer um vídeo aí Abrindo uns caixotes aí dos vendedores Vários caixinhas de vendedores aí Que eu tô juntando aí, beleza? Deixa aí, galera Hashtag 200k, valeu? E hashtag inscrito novo Você que tá chegando aí Vamos lá, galera Fortalece o canal aí Porque a gente merece A gente merece Tanto eu quanto vocês aí Que pô, esse jogo aqui é fenomenal Vamos lá, galera Vamos lá ver o que a gente consegue Já vem Aí, já veio filha da mãe, cara Já veio filha da mãe Não dá pra invadir essa floresta aqui, cara Não dá Vou invadir a floresta nível 2 aqui Vamos ver o que a gente consegue na floresta nível 2 Eu tô precisando da Daquela chave de fenda lá Se eu não me engano, a chave inglesa Tô precisando do tanque Aqui não vai encontrar essa parada aqui, galera Infelizmente não vai encontrar Porque não dá Vamos aqui na floresta 2 aqui Vamos gastar nossa energia aqui, galera Vamos lá, vamos lá Tava pensando em fazer uma live junto com vocês aí Deixa no comentário quem Quem acha que dá hora aí Fazer uma live aí, beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá que a nossa missão aqui é Subir XP, farmear Abrir aqueles cachotinhos lá E vamos que vamos que Aqui nós somos insano, galera Aqui a gente somos insano mesmo Nós somos bravos Vamos pegar essa frutinha logo aqui, ó Já tem logo aquele zumbizão ali, ó Vamos lá Vamos pegar esse zumbi por trás Vamos pegar esse zumbi por trás Beleza, vamos lá Um sapatinho aqui, ó Só que aquele grandão vai ver a gente, ó Aquele grandão vai ver a gente, beleza Já pega logo esse aqui Jogar Joguei longe, galera Dá uma só aqui, ó, galera Ó, uma só Meti o pé aqui, ó Vamos pegar aqui O... O Racha Cuca aqui, galera Ele já veio aqui Já começou a bater na gente aqui Jogar uma automáticazinha aqui Vamos comer uma comidinha aqui, beleza Vamos meter o pé Volta aqui, ó Na cabeça dele, ó Mais uma só Show Vai dar pulinho Vamos lá Vamos pegar tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Quem sabe aqui vem Opa, tem outra ali, ó, galera Vamos pegar logo essa madeirinha aqui Que eu já vou preparando aqui Pra gente poder farmear Beleza Fazendo nosso farm da hora aqui Vamos pegar logo esse aqui, ó Beleza Pô, o Big já atropelou a gente, né Já veio logo de cara ali Beleza Show Já partimos ali no meio aí, ó Vamos ver o que tem aqui pra gente Aqui, cordinha Corda, beleza Vamos pegar logo esse otário aqui, ó Galera, ó a estratégia Tá vendo aí, galera, ó Já marcou lá em cima Zumbi rápido Você solta e clica aqui, ó Na sua arma Que ela vai devagarinho E você arranca a cabeça dele Beleza Aqui vamos ver o que tem pra gente aqui Se tem coisa boa aqui Se é coisa top mesmo É, galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo Show Essas paradas aí Vai ser muito importantes Lá na frente do jogo Beleza Vamos, ó Ó, galera, ó Olha a estratégia aí, ó Se tiver um próximo lá O cara não vai te ver, beleza Meu Deus Olha aqui, cara Olha aqui É muita violência Cartãozinho nível 6 Beleza Vamos pegar essa parada aqui Da frutinha aqui, ó Vamos pegar a frutinha aqui, ó Show Vamos pegar outra fruta aqui E vamos pegar aquele otário lá, galera Vamos pegar aquele otário lá Vamos abaixar aqui Vamos sapecar logo esse Lobo cinzento Cinzento aí E já Deu uma cambalhota Deu uma cambalhota Vamos pegar ali Logo esse aqui por trás aqui, ó Galera, ó Vem no sapatinho Beleza Show Que o outro lá nem vê a gente, galera Agora tá vindo Tá vindo aquele que cospe na gente, né Beleza, ó Toma Oitenta Beleza Show Toma Ih, moleque Aqui ele viu na hora Por causa do lobo cinzento Caraca, ó Tá jogando muito longe ele, cara Vamos comer aqui A carne desse lobo Vamos comer a carne desse lobo aí Pra gente poder ficar aqui, ó Não, não ficou full não Não precisou, não Aqui que eu vou pegar logo aquele ali Do caixote ali, galera Pra gente abrir junto com vocês aí E ver o que vem Que vai vir logo um grandão ali, ó Vai vir logo um grandão, ó Show Ele veio A gente veio pra cá E sapeca logo ele, ó Galera Sapeca logo ele aqui Que aqui não tem perdão Vai dar o pulinho, não? Vai dar o pulinho, não Não deu, não Toma Vai pular Calde costa no caixote, mano Calde costa no caixote Mais um cartãozinho nível 6 Top demais Vamos lá, galera Vamos lá Que nossa meta aqui É abrir os caixotes aqui Beleza, show Toma com Vamos comer essa carninha aqui Vamos comer a parada da lata Beleza, cem por cento Show Vamos pegar aquele otário ali Vamos lá, vamos lá Nossa ideia aqui É pegar os caixotes junto com vocês aí E finalizar o vídeo Boa Capotou Capotou Pega aí o cartãozinho, Bia É, galera Aqui tá cheio de cartão, hein Tá cheio de cartão Aquele ali O que eu vou fazer? Vou trocar a arma aqui Eu vou botar essa arminha aqui, ó E olha lá Tá vindo o camarada ali, ó Galera Tá vindo o camarada ali Vamos lá Vamos trocar logo Vamos comer uma parada aqui Vou trocar logo essa parada aqui Pra partir em dois Partir logo ali em dois Beleza Come aí, ó Vamos lá Cem por cento, galera Cem por cento Olha o que tem aqui pra ele Tem nada que preste aqui, galera Nada que preste Vamos pegar a machadinha Beleza Vamos pegar essa corda aqui Vamos tirar Que depois a gente vai precisar Vamos colocar aqui, ó Beleza, beleza Pedra aqui Show Tem uns passos ali pra pedra aí Depois a gente joga o parafuso pra cá E vamos lá E olha lá Vamos partir no meio Toma Corta no meio Corta no meio Que aqui a gente é do mal Aqui a gente não perdoa Aqui a gente arranca o coração mesmo Que... Aqui é insanidade, galera Eu queria mostrar mais o lance do bunker lá O mole que eu dei, né, galera Pô, fiquei tristão aí Mas tá maneiro Tá valendo Isso acontece com todo mundo Valeu? Agora eu vou pegar aquele zumbi ali de costa ali, ó Show É o 40 40 é uma porrada só Já derruba ele Tem outro caixote aqui, galera Vamos abrir esse caixote aqui junto com vocês aqui Se eu não me engano é o último, né Não sei se tem mais outros aqui Não custa nada, ó Boa, boa Tem bastante coisa aqui pra gente Depois a gente vem coletando tudo Depois a gente vai armar Será que a gente encontra bauxita aqui, galera? Acho que não, hein Sei não Eu nunca encontrei bauxita nem na floresta 1 Na floresta... Nem na pedreira 3 E nem na floresta 3 Vou encontrar aqui Duvido Quem já encontrou Deixa no comentário aí, galera Deixa aí Hashtag encontrei Beleza? Vamos passar direto aqui Pra gente pegar aquele zumbi ali por trás ali, galera Vamos ver qual é aquele zumbi ali Beleza? De 80 Beleza? Vamos lá Sapeca logo ele ali Show Já era Já foi de ra Já caiu sentado aqui Ajoelhou Tem que rezar Vamos pegar logo esse lobinho aí Vamos sapecar ele Show Uma porrada nele já era Vamos comer essa comida dele aí Beleza? Depois a gente pega essas paradas aí Vamos ver Rapaz! Tem muito zumbi aqui, galera Tem muito zumbi aqui Ó, já chamei um pra cá Sem querer Chamei pra cá Sem querer mesmo Beleza, show É muito rápido essa... Essa arma aqui, cara Muito rápido mesmo Já tá perdendo ela Já era Vou tirar Vou tirar ela Vou botar essa daqui Vamos lá Vamos botar essa daqui Beleza? Vamos chamar ele aqui Vamos ver se abaixar daqui ele vem Ele vem de frente Ele vem, ó Toma Mais uma Beleza Já era, galera Essa arma aqui já era Acho que só dá pra dar mais uma Nas costas Não tem jeito Nas costas, ó Só que aqui tem um grandão, mané Aqui tem um grandão Não tem jeito O que eu vou fazer? Vou pegar logo a outra arma aqui Logo aqui Eu não quero vacilar, não Vamos lá Vamos pegar logo a outra arma aqui Ó, já era Vamos pegar o gordão por trás? Vamos pegar o gordão por trás? A gente já Já dá uma nele aqui, ó Show Já tirou mais da metade da vida dele Beleza? Show, ó Já caiu de ralo Já caiu o lobo Agora só falta esse otário aí, ó Caiu, partiu no meio Malandro Top demais Vamos comer essa carne aqui Beleza, beleza Galera, vou parar o vídeo por aqui Vou deixar rolando Pra ver se eu consigo mais bauxita aqui E se eu não conseguir Mas vamos que toma Olha a altura que voa a cabeça da criança, galera Já pegamos todos os baúzinhos que tinha aqui Não tem mais baú E agora só vou farmar de boa aqui, cara Opa, tem um baú aqui Mas já pegamos ele, ó Já pegamos, ó Já zeramos Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria mostrar pra vocês o vacilo que eu dei aí no bunker Entendeu? Eu vou deixar no automático aqui Dei um mole muito grande Matei todo mundo lá E não tive condição de mostrar pra vocês como é que eu fiz Valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, abração Fui!